Pessoal do programa de rádio, estádio 97, que é o Domenico Provolone, RG Sombra e Português. Olá! Como vai? Bem. Você é o... Oi, Sombra. Oi, Sombra. Tudo. Você é o... Domenico. Olá. Tudo bem? Olá, boa. É engraçado. As pessoas já te conhecem assim, eu conheço vocês assim, só pela voz. Oi, Provolone, você imita um monte de gente, né? Já soube. Você é o... Português. Que soco. Você é o Português, não tem nada. Pois é, não dá pra falar. Sotaque, Sombra, Sombra, Sombra. Não, é muito legal. Senta aqui. Você é o... RG. RG, por que você perdeu a identidade? Ah, querido, aqui já estou sem o RG número 1, eu tenho o RG número 2. É verdade, é verdade. Acharam os microfones? Está faltando um. Ah, não sei. Está aqui atrás. Está atrás de quem? Já peguei. Pegou? Opa. Boa. Olá. 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 É porque eu sou carioca. É? Além de ser carioca, trabalho que nem a doida, então nunca, nunca ouvi. É mingo, vasco. Eu sou flamenguista, doente, né? Flamenguista, quer que ser vasco, entendeu? Valeu? Quer que ser vasco aí, Monique? Quer que ser Romário, é cara. Com certeza, hein? Filipão, deve estar vendo o programa aí, valeu. Ah, machenta aí. Acho que eu vou... É pra Copa que eu vou. Cara, os R estão tudo se arrebentando, eu vou te contar, cara. Fala sério, ele tem que ir de qualquer maneira. Desse jeito que eu vou, eu vou pra Copa. Pra Copa Cabana, Monique. Valeu. E assim, vocês vão a muitos programas de televisão, assim, todo mundo conhece o visual de vocês, já? Ah, eu e o Provolante tivemos... Nós adorei seu cabelo. Por quê? Você gostou? Uma coisa muito sexy. Sério? Que legal. Super sexy. É mesmo? É de ladinho. Não, é engraçado que tem umas ondinhas, do nada, sai uma onda. É? Ele tem uma câmera ou orelha aqui no meio. Mas você fez isso antes de vir ou é assim mesmo? É assim mesmo. Fazer o quê? Mas fazer o quê? Fala. Estamos aí, né? Tudo bem, Monique? Tudo bem. Que beleza. Você é nossa musa. Temos que fazer... Vocês falam sacanagem lá de mim? De a vida? Não, de você não. Vocês nunca contaram nenhuma história? Não, de você não. Porque nós comentamos o seu nome. Não, não, não. Peraí, calma lá. Eu tenho cá um inquestionamento, Monique. Um inquestionamento? Não, a gente tava todo mundo assistindo. Foi legal. Um sábado à noite, não? Ah, o Bifão! Aquele treco. Aquele treco. Ah, tá. Ela tinha um Bifão mesmo. Mas como é o Bifão? Não, eu queria saber como é. Mas cadê a revista pra mostrar o Bifão? Ah, quero ver a revista. Traz um Bifão aí. Você sabe o quê? Cadê o Marquinho? Marquinho? O que é o Marquinho? Eu tirei a sua de conhecer o Marquinho. Marquinho é esse? Esse é o Marquinho? Ele tem um Bifão também, mas... Não, não, eu quero ver a questão dele. Não, arruma uma revista com Bifão daquelas mulheres. Agora era uma coisa tão grande, né? Quando eu era pequena, elas tinham umas coisinhas menorzinhas, assim. Você via na revista uma coisa normal. Eu sei o que aconteceu, porque as mulheres têm... Você não tá notando isso, não? Porque... Eu vou no chão e eu tô notando, né? Evolução do tempo. Né? Lá nós chamamos de camurça. Aqui você chama de Bifão. Não, é porque tem uma... Camurça. Camurça é legal, né? Camurça é legal. É legal. Mas sabe o que acontece? Antigamente a gente fazia as fotos assim de longe, nu e tal, de longe. Mas mesmo assim você notava que eram umas coisas mais... Né? Delicadinhas. Hoje em dia a gente vê umas laponas, né? Um negócio grande. Lapona é legal, né? Uma página dupla de bife, né? Mas as meninas, de repente, não gostam de mostrar esse Bifão, essas laponas, assim. Não, porque tem uma que mostram. Como se fosse um dote. É, mas tem umas que mostram, mas são pequenininhas, assim. Ah, tão raras. Porque eu acho que tá fazendo, tá na moda agora ter aquele troço que é agressivo. Mas dependendo do Bifão, dá pra pôr na boca, assim, é legal. Não, mas todas dão, com certeza. Não, não, todas. Mas o Bifão, assim, você consegue, né? Você degusta, você degusta melhor. É legal, é bacana, né? Mas normalmente eu chamo de Xistudo. Dá mais, é legal? Eu chamo de Xistudo. Como? Porque tem o Xisburguinho, aí tem o Xisburgão, tem o Xistudo, o Xistalado. Não, sem o ketchup, era aquele dia maravilhoso. Sem nada. Não tinha mostrado. Mas aí quando junta, faz o Xis Calabresa. Não, rola uma maionese, quando arruma namorado, hã? Lógico, lógico. Aí fica, sei, de maionese, uma beleza. Ô, bacaria, vai juntar eu e você, assim, uma coisa. Vai ser um problema. Tá sendo o Bifão, olha lá. Traga o Bifão. Tá, deixa eu ver aqui, pessoalmente. Traga o Bifão do Ipiaço. Deixa eu ver se eu já te viro. Que beleza. É uma bela chuleta, hein? Beleza. É. Ah, mas olha, ó, tá vendo? Não pode falar, não é tão grande. Calma, calma, calma. No vídeo, no vídeo, eu vou te matar esse vídeo. O cara pegava assim, fazia assim. Mas de chapa, dava uma inchada assim, né? Esse bifo é pequeno? Não, esse é pequeno. Eu acho que não é tudo. Isso dá pra alimentação. Não, esse inteiro. Eu já vi maior, esse. Não, esse é pequeno, não. Não, não, não. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Mas vamos dizer o seguinte. É um hambúrguer que tem mais pão do que recheio. Olha só. Ah, deixa eu ver. O recheio não tá parecendo. Só parece o pão. Mas, Monique, não dá pra juntar a minha... É verdade. Não dá pra juntar a minha vagueça com esse pão? Que vagueça? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Vagueça do português. É que o português tem uma padaria. Eu tenho peituria. É o brioche mais famoso. Peituria é ótimo. Mas o português tem um problema. Qual? Não, eu deixo queimar rosto pra todos os dias ali. É verdade. Não, Monique, eu não gosto. Queimar rosto, é verdade. Puto, e que olha essa aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mas é uma pátria gostosa. Vem quem é essa mulher? Eu sei quem é essa mulher. Pode ver, desculpa. Gostosa. Mas, Monique, vem cá. É uma barbosa. Mas as mulheres... Não é barbosa? Você acha que as mulheres daqui... ... vão começar a competir nesse item? Ah, cara. Porque eu acho que não. Porque tem homem que gosta de uma menorzinha que parece de menininha. Tem homem que gosta dessas coisas mais avantajadas. Daquele que quase parece de homem. Que tem uma gestão tão grande, assim, clitórios. Que parece que tem até um pedido mesmo. É o caso, o RG curte nessa praia. Você curte, RG? Falou o tema aqui. Acabou, Monique, qual era o assunto? Tá dormindo, velho. Nós temos que tomar cuidado. Porque ele tá com idade. Não tem que ser pra morrer hoje do coração. Com essas bundas todas. E eu sou o Sérgio, do Big Brother. Ah, meu Deus. E eu vou até agora... Bonita, você não viu se tem bifão. Se não tem bifão. E eu estou analisando os fatos. Para saber quem vai votar. Eu acho que tem bifão. Meio queimado. Você tá falando. Sabe que pop espetáculo, hein? Compa aí, Sérgio. E eu sou eu e você é você. Isso tá claro pra mim. Todo mundo fica me olhando com garra de bunda. O que eu estava falando? Mas Vanessa, eu não sei, Vanessa. Se tem bifão, não tem bifão. E o que eu souber, gente? E agora que você pode comer o bifão da Vanessa, tu não tá querendo mais. É estranho isso, hein? Muito mais. Será que você tá querendo uma salmija de um cachorro quente? Já, você tá me zoando. Você acha o Kleber aí também, viu, Monique? Você conhece o Kleber? Faz parte, né? Outra coisa, né? Por quê? Como é que eu vi fã lá daquela menina com o meu nome? Ah, é a Chayane. Chayane, né? Eu vi fã. Você viu? Tô esperta, eu tô burro. Não tô achando, entendeu? Faz parte. Ali, ali, Kleber. Ô, Monique, fiquei tanto tempo lá na casa, né? De mulher, né? Quando eu sair, eu já tô furando coco sem facão, né? Por quê? Olha lá, olha lá. Olha, olha. Olha a onda. Olha, olha. Olha a onda. Tá louco, que filho da mãe. Porque vou te pegar. Obrigado, né? Olha que filho da mãe. É realista, né? Porque faz parte, eu sei. Tô tranquilo. Parte, parte. Faz parte, tô tranquilo, né? Meu modo de vista, né? Pra acabar com o seu programa. Ô, Monique, eu quero dizer que eu não tô te ouvindo. A Monique tá dizendo algo aqui, mas você sabe que o ponto... Espetáculo. A Monique é uma bataia gostosa ou não? Olha, põe isso aqui pra você escrever. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala comigo, Monique. Você tá ouvindo. Você tem AIDS? Você tá louca? Ah, tem camisinha. Fala comigo, Monique. Vê se você entende que ela tá me... Ah, isso aqui é a imitação do Romário, pediu? Mas já fez. Ela não tá vendo a televisão. Fala que ela não tá vendo o programa. Que ele já fez. Que foi, Monique? Aquele do primeiro foi o... Aqui tem a nossa música aí, valeu? Ah, não, porque é o seguinte. Ela me falou aqui que tem a música do Romário. Oh! Música do Romário. Me devolve. Não tá com cera, né? Que eu sou meio novento, hein? Olha lá, olha lá. Romário. Olha lá, Romário. 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 Olha lá, tá? Música do Romário. Escuta aí, Filipão. Valeu. Vai, Filipo, Filipo. A gente vai dançando aí. Oh! Você não me convocou. Você já me irritou. Eu sei que eu já visei na bola com você, mas a casa vai cair se tu não me convoca. Olha, Filipão, ó. Você não se comportou, era moça tu traçou, e disse que eu não ganho a copa sem você mais, agora eu decidi, não vou mais te convocar. Não vou mais aguentar, esse malade treinador, que só quer me iludir, e pra copa não quer que eu vou, mas até outra marca de refri, querem me fazer tomar, vão tomar, vão tomar, naba, deixa, naba se não levar eu, naba, vem muito já perdeu, bem feito pra você, é, agora sim, por isso. Você vai se arrepender de não querer me convocar, naba, peixe, peixe, naba, naba, peixe, vai tomar, naba, se não levar eu, naba, vem muito já perdeu, tem feito pra você, é, agora sim, por isso. Você vai se arrepender Se não quiser me convocar Naba peixe, peixe naba 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 Se não me convocou Ou seja Muito legal Romaro A casa vai ser Que tu não me colocava Até eu fui lá no carnaval Deu abraço no Filipão Falei ai bicho Até na altura Mas não adiantou Tu quer que convoca ele Tu gosta do Romário Eu gosto do Romário Ele é maneiro Então dá pro Romário Quanto dá pra ele Não tem filosofia tática E técnica Quando eu quis chamar ele ele desmaiou Desmaiou? Desmaiou Você não viu em campo? Ah é verdade É verdade Olha eu vou ali e já volto a Romário Ô Filipão Vai lá vai lá Fica ali com o Ed Pensa que o programa é seu Valeu Fica ai Agora não vai nas bunda não Que eu já vi Lá tá Romário É a cara dele lá pra trás Ganhar as mulheres dos outros Tem mulheres dos outros ali Então cara tu tá gordinha Vai te dar todas as explicações Viu cara Filinha Vou pôr a minha Eu posso ir ai ver? Guarda 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 Posso ir ai ó Olha que legal Vem meus amigos de casa Temos aqui a bunda da Monique Evans Vocês não podem perder Mas é espetacular Agora quem é a melhor bunda Atenção RG Você RG É bunda da Monique Esta outra bunda É a bunda número 3 E bunda número 4 É vocês escolhem quem é a melhor Quem acha RG por favor Qual é a melhor das 4 RG Que isso senhor velho filhão Qual é Que isso meu Deus Ela ia lutar para a Monique Vamos�� Matcha Duda mesmo 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 Ô Monique Você acabou de fazer com ele o quadro Pressão alta Alta pressão Não e toca em tensão né cara É Cacê Ficou transparente meu Meu fiofó Fora deu quase a peixe quinta Não para Fala a verdade Ficou tudo fora Ai namorado Desculpa Mas tem bunda diferente agora hein Essa aqui eu já tinha visto, deixa eu ver, essa daqui, essa é nova, essa é uma borboleta, não, essa daí é nova, menina, que bunda enorme, nossa, o que que é isso? Ai gente, mas se você quer ver bunda, você pega o seu dedinho e acessa o www.eucomvocê.com.br, você não vai ver só bunda não, você vai ver bunda e outras coisas, dá só uma olhada.